Olá a todos do canal, o canal do Giovanni Rezende, o canal de viagens, canal de apoio para ativar as viagens que eu faço pelo Brasil. Bom, cheguei aqui em Altamira, no Pará. A viagem foi longa, vocês viram aí muita chuva, não lembro, barro, balsa. Chegamos. Chegamos aqui, estou subindo até meu quarto, são dois lances de escada. Mas está tranquilo, o hotel é bom, o quarto é bom, a TV é gigante. Estou no hotel Ramara, soft hotel, tem o Ramara 1 e o Ramara 2, vou explicar para vocês. E até vou estar fazendo esse vídeo porque você não encontra imagens desses hotéis aqui direito na internet. Bom, eu já entrei no quarto mesmo, já compartilho com vocês como é que é. Quarto grande, uma cama de casal, uma de solteiro, que é onde estão as minhas estradas. TV zona grande aí, ó. Geralmente na recepção, eu já pergunto, o quarto tem mesinha para computador? Ah, senhor, tem. Nesse caso aqui tem duas. Duas mesinhas de computador, um armário, banheiro. Aqui, ó. Banheiro. Banheiro de boa, chuveiro elétrico, ali em cima. E é isso, o banheiro está limpo, tudo higienizadinho. As mulheres da limpeza estavam limpando aqui, e o pessoal também da limpeza, né? O pessoal da limpeza aqui estava dando os últimos retoques. Deixa eu mostrar lá fora. Estou fechando aqui, não vou colocar o aparelho de pernilão que eu já precisar. Está aberto aqui? Está. Opa, segura aqui, ó. Ó. Então aqui, estou no terraço aqui, ó. Do hotel. Eu acho que, bom, qualquer um pode ter acesso aqui. Tem que ter uma cadeirinha para você entrar aqui. Ver o movimento, ver a chuva, a cidade e a Altamira. Bom, esse aqui é o Soft 1. Então ele tem estacionamento, tá? Ó. Tem estacionamento. E aquele ali é o 2. Eu acho que não tem estacionamento, só o 1 tem. É do mesmo dono, mesma coisa. E é isso aqui, ó. Olha que confusão mental tudo isso aqui. Esse monte de filhos. Bom, é isso. Amanhã, amanhã, amanhã vai ser um dia complicado. Por quê? Olha o tempo como é que está. Olha o tempo. E assim, foi só chuva vindo para cá. Amanhã eu preciso ir para Santarém. Porém, eu tenho que passar pela Transamazônica. Pelo que eu vi em alguns vídeos aí na internet, conversando aqui no hotel, está intransitável. O pessoal disse que fazendo um sol, vai. Bom, até lá são 90 quilômetros. Então eu vou chegar lá. Se eu ver que não tem condições de passar, eu vou ter que retornar pelo mesmo caminho que eu vi. E descer. Bom, é isso. Então eu vou esperar amanhã ver se vai fazer um sol. E conversando com o pessoal. E ir lá pessoalmente, 90 quilômetros, não é tão longe. É uma hora para ir, uma hora para voltar. Lá ver como é que estão as condições. Se dá para passar, se não dá. Porque meu carro ele é pesado. E nem é 4x4 e pneu de rua também. Então é isso. Bom, faz parte. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Agradeço por você seguir o canal. Agradeço pelos comentários. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.